Gê-lo, meu pai tem um parque de pôr já! Aí são muitos peixes de cabeça pra gente pegar ele agora. Olha bicho! É mais um bom de água! Hoje é uma batata. Vermelha, preto roda! Picião de pôr. Acabou de pegar Aí a gente vai se fechando aqui Aqui na Bahia Mais de manso do tabaco Sem fazer sozinho A gente tabaca e a gente aqui Aí a gente vai pegar agora Não está na cena Não está na cena Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.